Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Hoje, sexta-feira, a partir das 17 horas, a Prefeitura de Patos vai realizar mais uma edição de um drive-thru para a imunização contra a Covid-19, dessa vez a faixa etária é a partir dos 28 anos. Para saber mais detalhes de mais uma edição desse momento de imunização, eu vou conversar com o Lindenberg Lucena, que é coordenador de imunização do município. Lindenberg, sexta edição do drive-thru, faixa etária diminuiu, então a partir das 17 horas as pessoas dessa faixa etária podem ir até o terreiro do forró, claro, os documentos necessários para fazer a vacina. Exatamente, a partir das 17 horas a gente irá iniciar mais um grande evento na cidade de Patos, como a gente já tem realizado cinco, na faixa etária de 28 anos e mais. As pessoas devem lembrar também que a gente tem que atualizar os documentos, atualizar o cartão do SUS, principalmente, lembrando que a outra, a Secretaria de Saúde antiga vai ter uma equipe lá atualizando esse cartão do SUS, para que se você puder ir agora de manhã ou à tarde, lá funciona até duas horas da tarde, até as 14 horas, então para você já chegar no terreiro do forró já com esse cartão do SUS atualizado, para não ter perda de tempo. Caso você não possa, lá vai ter a atualização sim, só que a gente vale salientar que você saiu para atualizar seu documento, você vai voltar para a fila novamente, para receber seu imunizante, para que não aconteça de você tomar a frente de umas pessoas que fazem muitas horas que estão lá. Lindenberg, então vamos só relembrar os documentos que são necessários para fazer a imunização. comprovante de residência, cartão do SUS e o que mais? Identidade e CPF. O calendário continua, dessa faixa etária, a partir de 28 anos a mais, na segunda-feira, nos quatro pontos que estão funcionando como locais de imunização. Exatamente, vale lembrar que quem não puder ir hoje para o drive-thru, não se desespere que não vai ficar sem ser imunizante, né? A partir de segunda-feira, a gente vai estar nos quatro pontos de vacinação do Covid, que são a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que se localiza no morro, o SESI, que é aqui no Salgadinho, a UFCG, que fica lá no Jatobá, e o Alzani Lacerda, que fica próximo ao batalhão. Lindenberg, você falou agora todos os quatro locais que estão funcionando como pontos de imunização, mas é importante destacar a partir de que horário as pessoas podem chegar nesses locais para receber a vacina. Então, a nossa equipe, ela chega à Secretaria de Saúde sete horas da manhã, a gente organiza todo o material que a gente vai trabalhar durante o dia, e iremos para os pontos de vacinação, que são esses quatro que eu falei. Então, eles iniciam a vacinação de oito horas e vai até as dezesseis horas. Então, a gente também pede um pouco de compreensão da população ao chegar na unidade, já no finalzinho da vacinação, se não tiver nenhum frasco de vacina aberto, que entenda que no outro dia a gente realiza novamente a vacina, para que a gente não abra esse frasco e a gente tenha perda de vacina, que graças a Deus, até agora, a gente não teve essas perdas. Mas a gente pede a compreensão de todos, que no momento, se não puder ser imunizado por conta de que não tem nenhum frasco aberto, no outro dia, com certeza, a gente imuniza. Lindenberg, hoje no Drive Tour, que vai começar a partir das 17 horas no terreiro do Forró, qual tipo de imunizante será utilizado na vacinação? A gente vai usar, provavelmente, a Coronavac ou a Pfizer, ou um outro. A gente está para receber agora, a gente vai ver qual o número maior de imunizante que a gente vai receber para a gente fazer o Drive Tour, realizar o Drive Tour. Ok, Lindenberg, muito obrigada. Então, reforçando, as pessoas, a partir de 28 anos a mais, podem ir hoje no Drive Tour, a partir das 17 horas, no terreiro do Forró, sempre lembrando da documentação necessária. O cartão do SUS, comprovante de residência e um documento de identificação com foto. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos. Telefone 3421-7233.